Oi gente, bom dia, boa noite, boa noite, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui tá, meu nome é Thiago Sassu, mano, é o Portal do Horário e vocês já assistindo esse vídeo, bem-vindo ao Portal dos Designs, tem que ter a gente! Isso, gente, que hoje é domingo mesmo, que eu creio que é 12 de novembro, 12 de dezembro de 2021 ou 9, que ele volta pra dezembro, hoje são 12 mesmo, então assim, olha aqui uns 7 horas e 55 minutos, por enquanto, porque vai dar uns minutos aí, vai chegar quase uns 8 horas, falta 5 minutos, gente, aí vamos aqui, estamos de boa, vamos gravar aqui um vídeo sobre ele aqui, ó, o Velberan, vamos ver umas coisas que precisa dar umas melhoradas aqui nele, dar umas evoluídas, vamos ver, vamos ver o que dá pra fazer aqui, que foi mais ou menos isso, aqui mesmo dá pra você, tem uma tonalidade aqui bem próxima dele, aqui no goldezinho, isso, aqui agora, então vamos aqui mais de perto aqui pra, isso, repara o carro passando aqui, pelo menos tá fazendo aquele barulho, isso, gente, pronto, só desse lado mesmo, vamos ver o que dá pra fazer aqui, dá assim, tranquilo aqui, não, deixa só até aqui, ótimo, vou lembrar o que dá pra fazer aqui, vou lembrar o que tem que fazer também aqui, e isso, tá bom, isso, vamos tá bom, vamos fazer essa parte aqui, vamos detalhar mais essa parte aqui, vamos lá, o cachorro começou a latir agora, se você estiver escutando ele, e isso, cachorro noizinho, a gente lá latindo aqui, isso, gente, Pronto, gente Vamos tentar aqui E daqui vamos fazer isso aqui E aqui 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 vamos fazer isso aqui Pronto Aqui também E aqui 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 Vamos ver o que vai dar Fazendo isso aqui Que eu estou detalhando até demais Sendo muito detalhista E às vezes é muito bom Botar muitos detalhes mesmo Quanto mais você detalha Quanto mais você detalha Mais próximo do real ele fica Como esse daqui Você vem aqui Você conhece mais por aqui E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, gente. Mudou alguma coisa, mas aparentemente parece que não tenha mudado nada. Mas vou deixar assim, desse jeito. Vamos deixar assim mesmo na parte 6. Capaz de terminar ou na parte 10 ou na parte 12. Porque parece que... Porque ele é meio cheio de detalhe aqui, a luz e a sombra dele. Aí estou fazendo mais nessa parte aqui da testa dele também. E teve um filho de quem aqui com uma moto aqui muito alta aqui. E se você estiver gostando desse vídeo, gente, ó. Esqueça de deixar o like, gente. Deixa o like aí. Inscreva-se no meu canal. Ativa o sininho para a notificação, pessoal. Faça isso, gente. Para que o vídeo... Para você ver esse conteúdo rico. Eu ainda vou consertar esse olho também. Vou botar essas partes aqui do rosto também. Se você estiver gostando desse vídeo, gente. Aí você pode praticar também, viu? Desenhando pessoas, mas... Se você é a primeira vez, não é acostumado a desenhar... Comece aqui, ó. Ou então, já que você está usando esse app pela primeira vez... Acostuma a usar esse app primeiro. Faça algumas coisas básicas. Tem uns vídeos aí ensinando algumas coisas básicas aí. Tem até uma animação também que dá a fazer aqui nele. Aí veja aí meus outros vídeos também, gente. E também, como é que eu cheguei para desenhar esse rosto aí... Para ficar mais ou menos parecido. Porque ainda está incompleto. Está em andamento aí do processo para desenhar Velberan. Esse é o cara. Que você se inscreve também no canal dele, gente. Velberan Games e Velberan Adventures. Está aí no link da descrição também. Não esqueça de inscrever no meu canal. Ativar o sininho para a notificação. E aqui em 12 minutos. Estou falando também outra coisa também. Se vocês quiserem também participar desse desafio... Esse canal aqui... Essa foto dele aqui... Eu escolhi a dedo. Claro, os canais. Estou olhando os canais que estão em alta. Que são os canais que eu mais assisto também. Que eu estou inscrito. Aí eu não estou pedindo nada em troca por eles. Nem por o John Satela. Só desenhei ele. Assim porque eu gostei de desenhar eles. Eu mesmo não tenho contato com ele aqui. Velberan. O John Satela eu tenho aqui no Discord. Com o Velberan ainda, nem no Discord não encontrei contato com ele. Mas eu sou inscrito no canal dele. Eu posso até pegar a imagem. Se eu terminar e mostrar para ele a foto. Só que eu não... Só que eu não espero reação nenhuma. Eu espero que ele... Se ele veja... Espero que ele goste do meu trabalho aqui. Do meu conteúdo só. Só isso. Isso aí vai... Se ele quiser falar alguma coisa. Pode até me ajudar também. Se ele quiser. Mas eu não vou pedir nada em troca sobre isso aí. Sobre ele. Porque eu estou desenhando... Porque eu vou desenhando assim os... Os canais que eu estou... Das pessoas dos canais que eu estou inscrito. Então você pode fazer o seguinte. Para cumprir os requisitos. Para que vocês também... Querem que eu desenhe vocês. Vocês vão pegar o print das suas inscrições. Com as notificações ativadas. Do like também. E do comentário. Só que no comentário você tem que botar antes. Hashtag me desenha. E depois você comentar o que você quiser. O que você achou do vídeo. Não vai botar qualquer besteira não. Fala pelo menos do assunto do vídeo. Aí pega só esse print. Pode espalhar esse link. Para toda a rede social. Que você vai entender para os seus amigos. Compartilhando mesmo gente. Fala lá. Compartilhe. Também vai recomendar mais. Que o like também recomenda. Me ajuda também a chegar a 4 mil horas assistindo. Mas também não esqueça. Outro print também. Que é importante também. Para saber que vocês assistiram até o final. Você vai lá na Biblioteca Histórico. E dê o print também do histórico desse vídeo assistido. Ou dos últimos vídeos que você assistiu. Se você está assistindo esse aqui. Então. Pode dar o print desse vídeo. Lá na Biblioteca Histórico. A gente tiver lá todo assistido. Você faça isso. Você dá um print. Aí todos esses prints aí da descrição do... Que eu falei antes gente. Então. Você pode mandar lá no meu PV. No meu Instagram. Que está aí na descrição. Também você não pode deixar de me seguir. Você tem que estar também me seguindo. Além de estar inscrito aqui. Não vale remover a inscrição do like. Nada desse tipo aí. Não remova não. Entendeu? Porque aí você vai ter que estar também me seguindo no Instagram. Ativando todas as notificações lá. E no meu PV. Você manda todos esses prints aí. A sua foto. Porque você quer que eu desenhe. Ou então a foto de uma pessoa que você quer que eu desenhe. Então da sua família. Não importa se seja a sua namorada. Vamos ver aqui. 15 minutos. Que eu vou falar gente. Vou falar aqui mais uma coisa também. Que você faz o seguinte também. Não vale ser desenho. Você pode mandar aí no meu PV. Também. Se você quiser também ler meu blog. Está aí no link da minha descrição. Que esse canal nasceu do meu blog. Como eu sempre digo. E se você quiser ganhar uma atividade extra. Uma renda extra aí. Mesmo desempregado ou empregada. Para você ganhar um salário ex. Já que você não tem salário. Então gente. Então faça isso gente. Acesse mais aí abaixo. Que você. Que aí tem uns jogos bons aí. Tudo aí. Saiba mais sobre ele. Tchau. Fui.